Boa noite, boa tarde ou bom dia, vai depender do horário que você deve estar vendo esse vídeo aqui Então rapaziada, hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Vocês verem que eu crio conteúdo e como que eu faço isso, como que eu pego as músicas Como que eu pego tudo pra estar fazendo os vídeos, tá ligado? Como que eu faço isso, tá ligado? É, então é isso rapaziada, o vídeo de hoje vai ser esse daí que está escrito aí na tela pra vocês E mano, vou estar mostrando aqui pra vocês como que eu pego a trilha sonora, tudo Não é tutorial, é um pouquinho, uma porcentagem pequena do meu dia a dia, tentando procurar conteúdo Então rapaziada, eu daqui já vou te dizer É um motivo que ontem que eu estava gravando pra vocês Só vou mostrar pra vocês como que eu sou um dia de um criador de conteúdo de 21 anos O que aconteceu, eu tive que ir no mercado e fazer várias coisas Além de criar só meus conteúdos e fazer minhas coisas que eu faço Para o meu YouTube e outras plataformas, tá ligado? Tem uma equipe, tem ainda que eu Thema videva que eu tô vivendo É uma,些ruíla 40 Música 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 Vamos lá. É, rapaziada, pra quem não conhece o canal do Bial, eu sou o canal do Bial, tá ligado? Mano, é muito bom que vocês vão gostar, é praticamente mais que nem o meu, só mudou com umas coisinhas. E é isso, vai estar o canal aí na descrição ou no final do vídeo. E aí 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 Vamos lá. O que é isso? Acabei de perder uma cara, tô vendo, uma derrota mano, não tô muito bem não. Ele pegou, é foda, vai moleque. Ele vai tirar, eu vou dominar a pesada do Marcelo. Ai Calica. Quebra ele, explode ele. Aí ó, já foi. Já foi. Ah não. Ah não mano. Vai bater a arena aqui né. Ah mano, eu errei o tubo. Ah não, tu não fez isso não Mateus. Ah eu sempre confiei cara. Sempre confiei. Não acredita não. Ah ela é sua. Aí ó, minha. Fica. Errei. Acertei. Moleque, quase que eu erro tá. Ah, eu até subi pro calzão. É porque eu achei que o cara ia bater nela, tá ligado. Aí eu pensei, olha lá ó, tá vendo? Achei que ele ia bater. Aí ali eu reduzi mano. Nossa. Nossa. Você viu que coisa linda? Ajeitei bonito filho. Eu vou roubar, vou roubar. Vou roubar como filho? Vou roubar como filho? Eu fui na fome do cachorro louco filho. Olhei o olho do lado. Oh. Se tu não baixa ali eu acho que eu faço gol mano. Outro acertou hein. Outro acertou hein. Eu tirei. Boa. Tô pegando tudo. Ah, ele tirou de mim. Vou explodir um. Nem precisou. Olha lá, olha lá, olha lá. Balão. Ave Maria boy. Tem como não pô. Não dá não pô. Hoje eu vi inspirado pô. Mentira, só porque eu tô gravando. Eu tô vendo. Tá gravando, cara? É. Ave Maria. É cara do vídeo, coisa do dia a dia e finalzinho do dia. Ah, tá certo. Ai, perdi o tempo. Nossa, velho. Nunca tinha desacreditado. Eu escutei. Eu escutei o cara aqui na live, mano. Gritando e desconcentrei. Olha lá, eu literalmente, mano. Eu achei que ia ser mais no meio, ó. Quer dizer, foi no meio. Mas eu achei que ia ser mais pra lá do que pra cá. Bate. Mais uma. Ah. Desse uma porradinha ali. Era só pra ajeitar mesmo. Olha como que eu tô. Olha no sofrimento do calão. O bagulho tá doido, mano. Boa. Será que não vai ser balão? Ai, não deu. Eita, perdeu as forças. Deu gol nela, é. Não deu. Moleque, meu carro me deu empinho. Boa, moleque. Jogou muito. Tô indo nela, tô indo nela, tô indo nela. Tô até recorrendo. Ai, descolou. Descolou, descolou. É tua, é tua. Joguei pra parede. Tô indo pra área. Mais uma? Ah. Foi mesmo? Nem eu acreditei. Ai, pera. Caraca. Logo do pai, filho. É. Eu tinha achado que eu tinha errado, velho. Mano, realmente tu errou a bola. Não errei não, pô. Afertei, pô. Foi o cara, foi o cara, foi o cara que... Foi o cara que tava ali. E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau.